O que é esse? Eu gostei da função 9200, duas faixas. É, qualidade boa. E aí, amorzinho? O quê? Eu pensei que tu tava falando comigo, mas é ali do som. Qualidade boa do som. É, tu viu? A qualidade é outra, que tá lá. E ela falou, ó, tu tá falando comigo. Eu disse, não, tá no som. Tu vê? Então ela achou que fosse. Agora, se tu botar outro som aí, que é tipo corneta, os alto-falantes, aí tu não consegue, porque tipo, o X3, eu ligava na televisão, tu botava no jornal, a pessoa ia falar, em vez de sair esse agudo que tá saindo assim, que se vocês estão num fone de ouvido, saia, é, fazia assim, mas como que a voz vai sair com o agudo fino? Por isso que eu digo, esses tweeters, tipo, desses aqui, né, e os de papel, eles têm muito mais fidelidade, é cristalino, aqueles tweeters, acho que é de titânio, não sei qual é a qualidade que usam naqueles reservos, aquelas de torre, sabe? Aqueles home tweeter, então ele tem uma qualidade que tu tá ligado, ó. Tá mais ou menos a mesma voz. E a minha esposa achou que fosse o... eu que estivesse falando, né? E aqui nós todos conheceram o som, falemos, e isso que eu digo, é ter qualidade. Não adianta tu só ter medido, quando esse vídeo, ah, grita mais alto, ou tem mais grave, né? Não, tem que ser um som que tem grave, médio e agudo, e tu consegue também ter grave com o volume mais baixo. Esse aqui não, ele, os alto-falantes, excursionam muito, não sai cheio de queimado. Ali, ó, viu? A voz é bem igual, no mesmo nível, e é a mesma fidelidade que eu tô falando aqui, tá saindo nos alto-falantes ali. Isso que eu digo, é fidelidade sonora também. E o sub-grave, tá assistindo o filme, é aquele sub-grave. Um, dois, do outro, sabe? Eles acharam o reforço um pouquinho menos, gradativamente. Mas isso porque eu uso e tive os dois, que consigo ter, notar essa diferença. Mas agora, realmente, ele é mais alto e bate mais que o 9200. Realmente consegui tirar essa dúvida. Isso aqui é do Philips, essa qualidade. Os tweeter, que é de papel cristalino, aquele Samsung também era, sabe? Uma casa de material, né, que é de...